Deputado estadual Pedro Augusto, que vergonha deputado, que vergonha, que vergonha, o senhor não vai poder olhar pro seu próprio espelho, porque o senhor vai enxergar um safado, o senhor vai enxergar um pilantra, o senhor vai enxergar um bandido, acha que eu estou falando besteira, o senhor não tem vergonha na cara não, não tem vergonha na cara, hoje o senhor deixou de representar o povo do Rio de Janeiro, porque o senhor passou a representar bandido, Cabral está preso deputado, Cabral está preso deputado, Cabral está preso, assim como estava preso Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertazzi, e o senhor libertou os três, representando bandidos, quem apoia bandido, é bandido, porque os três foram presos por unanimidade, deputado, cidadão, o lixo lá de cima é eleito pelo lixo aqui de baixo, vamos lembrá-lo disso na próxima eleição.